O que é o Bicho? 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 Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um Fala Terracios, agradecendo como sempre os comentários, os likes e tudo mais. Deixe perguntas se tiverem dúvidas, ok? É isso aí. Bom, só um comentário. Se vocês verem de repente no vídeo um rabo de gaca, um rabo de cachorro, é que eles estão passando por aqui, tá? Então assim, de repente vai aparecer ao rabinho de alguém, às vezes ao loa ou o bicho inteiro, tá? Ok, mas tudo bem, vamos lá. Bom, a gente vai falar... Oh, meu Deus, foi meu celular, mas tudo bem. Nós vamos falar de morrer mil vezes. Já pensaram isso? É de uma série na Netflix. Já pensou que você morre, aí volta, morre e a cena vai acontecendo e você vai vivendo várias situações engraçadas. Bom, imagine você morrer e voltar e voltar sempre na mesma cena, no mesmo lugar e dar continuidade à vida até morrer de novo e o ciclo recomeçar. É isso mesmo. Essa é a premissa da série Boneca Russa, né? Então a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na série. É muito engraçado. Bom, a história conta a história de Nádia, que é a Natasha Lyona. Ela morre no seu aniversário de 36 anos e passa a viver em um looping de idas e voltas. Exatamente. Mas só que aos poucos ela compreende o que ocorre e inicia uma busca para resolver a situação. Ou seja, durante essa ida e volta, ela se toca o que está acontecendo, que ela vai e volta, vai e volta, que morre várias vezes. E ela começa a buscar uma solução. Como parar essa situação? Bom, os primeiros episódios têm muito humor e a cada volta de Nádia a ação ocorre solta. Ou seja, ela morre de várias formas engraçadas e a gente dá muita risada. A série é curta, o episódio tem 25 minutos. Então assim, passa rapidinho, quando a gente vê, já foi. Então assim, no início ela morre várias vezes. Bom, até aqui ela encontra o Alan, que é vivido pelo Charlie Burnett. E descobre que ele está na mesma situação. Ou seja, o Alan também está morrendo e voltando. Morrendo e voltando e não sabe o que realmente acontece. A partir daí, os dois juntos tentam entender a situação e tentar sair disso. E afinal, o que há por trás disso tudo? E aí, nos dois episódios seguintes, eles descobrem que eles têm algumas ligações entre eles. Não posso falar mais porque é para virar spoiler. Mas assistam porque é divertido. A série é criada pela própria Natasha Lyonne, que vive a Nádia, com a Leslie Helente e a Amy Poehler. Acho que é seu nome. Bom, são apenas oito episódios entre humor e drama. A narrativa é bem amarrada, prende a atenção e ao mesmo tempo coloca para a Nádia e para quem assiste o poder das escolhas de mudá-las. Isso mesmo. Porque a cada momento que ela volta, ela toma uma atitude diferente e pensa sobre sua vida. Algumas coisas do seu passado voltam à cabeça dela e ela vai analisando o que ela pode fazer para modificar a situação. Tá? Isso aí... Tá? É... A trama é bem segura e não se perde, tá? Como eu me perdi aqui no negócio aqui. Tá? A trama é bem segura. A pergunta que fica é... Se tivéssemos a chance de voltar cenas de nossa vida, o que mudaríamos ou não? Exatamente. Porque quando ela morre, ela volta toda lá na festa de aniversário dela e aí ela tem chance de mudar algumas coisas que ela falou, algumas cenas que ela fez com as pessoas que estavam ali. Então é isso que fica para nós com a pergunta. Se nós pudéssemos mudar algumas cenas de nossas vidas, se nós pudéssemos voltar, nós mudaríamos o que ou não mudaríamos? Isso ficou bem legal. O Enredo não é original, tudo bem, né? Muitos filmes e outras séries já trataram desse looping, tá? Principalmente O Feitiço do Tempo, é um filme bem famoso, tá? Mas vale a pena muito, muito seguir o que acontece com a Nadia e com o Ala na tentativa de parar a morte, tá? Então é isso aí. Russian Doll, em inglês, tá? É... Uma bolfada de ar no meio de tantas séries da Netflix. É bem diferente, é rápida de assistir 8 episódios de meia hora cada um, basicamente. É muito rápido. Curtam, tá? Basicamente em 4 horas dá para ver tudo. É uma coisa muito deliciosa e divertida de se ver. Não se sabe se vai ter a terceira, a terceira, a segunda temporada, porque da maneira que termina, basicamente não há como continuar. Mas a gente não sabe, né? Que os roteiristas lá podem bolar para que haja uma segunda temporada. Mas assistam boneca russa, que vale muito a pena. É divertido, ok? É isso aí, gente. Obrigado por tudo. Vamos voltar próximo sábado com Fala Terráqueos, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar os comentários e não esqueçam, como sempre eu falo, dos Pirandelos às quartas-feiras. É isso aí, gente. A gente volta com mais Fala Terráqueos. Beijos a todos e até mais! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! O que é isso?